Em meados do século XVIII, o Vale do Rio Paraíba, na Capitania do Rio de Janeiro, era considerado pelos portugueses como o Sertão dos Índios Bravos. Ali foram estabelecidas as últimas aldeias do período colonial. Ao norte, próximas às fronteiras de Minas Gerais e Espírito Santo, foram criadas as aldeias de São Fidelis, São José de Leonissa da Aldeia da Pedra e Santo Antônio de Pádua, enquanto no sul estabeleceram-se Valença e São Luís Beltrão. Nelas, foram aldeados os índios coroados, puris e coropós, entre muitos outros. Essas aldeias eram regidas pelo Diretório dos Índios, nova lei da coroa portuguesa para regular a vida dos índios aldeados. Elas tinham objetivos semelhantes ao das antigas aldeias da Capitania do Rio de Janeiro, criadas nos séculos XVI e XVII. Visavam incorporar os chamados Índios Bravos ao Império Colonial Português e expandir a administração lusa pelos sertões, garantindo a soberania de suas terras para a coroa. Além disso, os índios deviam continuar servindo como mão de obra para colonos, missionários e autoridades. Os padres capuchinhos foram, nesse período, os principais responsáveis pelo estabelecimento e administração dessas aldeias. Os fazendeiros da região, necessitados do trabalho dos índios, também se interessavam em trazê-los do sertão e em criar aldeias. Os índios circulavam intensamente entre aldeias, fazendas e sertões. Podiam ser apresentados nas descrições de viajantes, nos discursos de políticos e intelectuais, ou em outras fontes históricas, ora como selvagens, ora como civilizados, ora como índios, ora como mestiços.